A minha ideia de virmos para Angola foi na altura de 2009. O mercado de Angola estava bastante promissor e devido a vários fatores como a língua ser a mesma e ser um país em desenvolvimento com bastante cidades ligadas à construção. Eu vi uma oportunidade no jornal e como na altura estava desempregada e tinha divorciado recentemente, também por esse motivo estava mais disponível para vir trabalhar para fora do país. A gente não estava fazendo mal aqui. A gente saiu porque eles pensavam que a crise iria atingiria tão mal. Foi uma medida preventiva, então, antes de perder o que nós fizemos nos últimos anos. A diferença entre fazer um dos negócios entre a África e nas Casas Angola ou Portugal é que o nosso dia-a-dia é muito mais intenso. Temos que ser polivalentes. Depois temos mais dificuldades em encontrar certos tipos de mercadoria. Mas tem outro fator que é muito bom. É que aqui fala-se em números de negócios muito superiores ao que se fala em Portugal. É que a gente A Sengola foi no sentido muito bom. A gente estava no meio de oportunidade. at the moment and there was also a very positive image of these very particular migrations. At the same time, because we have a very complex postcolonial relationship, I think it's very different for Portuguese to move to either Brazil or Angola than to move, for instance, to Norway or even to Germany. They share the same language. They kind of understand the cultures and they feel that they can position themselves in the social structure in a better, easier way than if they had moved to the north or the central Europe. Being a Portuguese in Angola is an advantage, so people also took this in consideration when they decided to, I think, to move to these countries. When you study the Portuguese communities abroad, it's very easy to find behaviours that resemble the behaviours of the Portuguese during the colonial period. The majority of foreigners are here in Angola, except some people who live here with family. The majority of us see this in a passenger way, but always with the objective of returning to Portugal. I see my future here in Angola. In this case, I'm also going to bring the family. This is the case of my wife, I've already brought it here. I'm going to continue to invest more and more in my own country. I'm going to expand my work areas and invest in new businesses, new businesses. I'm going to go back to Portugal, obviously. I hope that there will be an opportunity, a professional level, that I can be able to do it the way that the work I do here has been done. Maybe it won't be easy, but eventually, when it comes to this opportunity, I will take advantage of it and go back to Portugal. Okay, I'm absolutely not. Portugal is more stable now and if things continue like this, I think people would come and live here. If not, if they feel unsure about the countries, their future, or if they feel that their position here is threatened somehow, they would move out again. . . . Obrigado por assistir.